Bom dia, bom dia, começando mais um dia aqui em Pipi E hoje vamos fazer uma coisa que a gente sempre teve muita vontade Sempre tivemos muita vontade, mas sei lá por que motivo nunca fizemos Desde lá de Malta, e hoje vamos fazer mergulho de cilindro Aqui na Tailândia, então vai ser muito especial O lugar que a gente escolheu para fazer é esse aqui Eu vou deixar tudo certinho aí na descrição do vídeo, como localizar Mas ele é bem fácil porque ele fica na mesma rua que tem um aqui de brasileiro A gente não escolheu o de brasileiro porque não tinha no dia que a gente estava querendo Já estava tudo lotado, mas se você não tem facilidade com o inglês Também tem um lugar aqui de brasileiro, fica na mesma rua Esse aqui é o nosso que a gente escolheu, os preços são tabelados, são os mesmos Depois a gente fala certinho de valores, como é que funciona tudo certinho Mais para o final do vídeo Bom, já estamos indo em direção ao barco Como a gente falou aqui no começo, vai ser a nossa primeira vez que a gente vai fazer mergulho E exatamente por isso a gente pegou o iniciante E não precisa ter experiência nenhuma E a gente vai ser guiado por um guia, um profissional que ele vai orientando a gente No dia que a gente fez a nossa inscrição para poder fazer o mergulho Ele passou algumas instruções Bem rapidinho assim, nada muito complexo Mas ele vai repassar agora dentro do barco E depois a gente vai testar as coisas que ele ensinou a gente Dentro da água para ver se está tudo ok No começo provavelmente ele vai bem mais rasa E vai, enfim, na profundidade conforme a gente vai ficando mais confortável Aí a gente vai explicando certinho para vocês Mas no geral, só para deixar claro que a gente nunca mergulhou E nunca fez nenhum curso, nada específico Então vai ser tudo a primeira vez Esse daqui vai ser o barcão Que a gente vai Barco grande Enfim, já estamos agora embarcando Foi tudo certo 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 Tô na roupinha Preparados Vou estar entrando aqui já A galera entrando ali Bom, a situação é a seguinte Acabamos de fazer o primeiro mergulho Estamos aqui já, né? Esperando Agora está rolando aqui umas frutinhas Depois a gente vai rolar um almoço também E com relação à nossa primeira vez, cara No começo foi, no momento em dia Foi bem, um pouco assustador, né? Desafiador É, desafiador porque você estabilizar o corpo Você aprender a fazer todas as coisas E passar aquele monte de equipamento também no corpo É muito pesado, é muito estranho Aí você entra no bar, não é... É que respirar só pela boca, não é querendo não Às vezes dá vontade de respirar pelo nariz É, então assim, é um monte de coisa Que aí, obviamente, o instrutor nosso foi muito paciente Ele foi muito bacana mesmo A gente foi pegar nosso corpo E depois a gente foi nadando com o colete inflado, né? Só pra nadar na superfície Pra acostumar com a respiração Aí depois, mais bem Quando a gente estava bem mais acostumado A gente foi mesmo pro fundo Aí teve uma hora que a gente foi bem fundão mesmo Assim, na minha cabeça, né? Foi fundo Tanto que a gente encontrou outros mergulhadores E a vida marinha aqui é muito bonita É muito bonita Uma pena... Ele até deixou a gente levar a GoPro agora no segundo mergulho Mas a gente não vai levar porque Estamos ainda, né? Praticando Então não vale a pena Enfim, vai ser mais uma coisa pra se preocupar Mas é muito lindo E no finalzinho Quando a gente já subiu pra superfície Aí ele falou Ah, dá uma olhada aí embaixo Ver se vocês tem até o barco chegar Passou um tubarão Nossa, foi assim Muito legal Mas nem um tubarão perigoso Aquele da barbatana preta Mas era bem grande Passou bem embaixo da gente Assim Então a vida marinha aqui é muito legal Então a vida marinha aqui é muito legal Trovado, tá? Gostei muito A gente viu a estrela do mar Umas estrelas azul Azul, é Branca Muito peixinho Muito, muito mesmo Um cadurno, né? De peixe Passou Três Eu acho O Nemo, né? O peixinho palhaço O Nemo É Nossa, vem com muita coisa É muito bonita Uma experiência que vale a pena Dá medo no começo Mas depois você vai acostumando Vai ficando mais tranquila Aí vai tudo, vai fluir Eu acho que esse segundo mergulho Vai ser bem bom Então é isso, galera Agora vamos esperar aqui Para fazer o segundo mergulho É só ressaltando Se você tem claustrofobia Enfim Tem problema com nadar Eu não sei como é que ficaria Mas é isso É Pra gente Pra primeira experiência Tá sendo muito legal A gente levou tanta sorte hoje O privilégio foi tão grande Que agora a gente vai mergulhar Na praia do filme do Leonardo DiCaprio Na Maia Bay A Maia Bay A Maia Bay Não tem pra ninguém hoje lá A Maia Bay Ali e do outro lado A gente vai mergulhar nesse lugar horrível Deixa eu subir aqui Pra mostrar pra vocês O ponto que a gente vai mergulhar Que coisa maravilhosa Pera aí Bem aqui, ó Olha isso Que lugar lindo Que a gente tá pra Fazer o mergulho Agora já parou aqui Provavelmente a gente deve Ele falou que aqui Ele falou que aqui Tem chance de ver tartaruga, né? Vamos ver Essa daqui vai ser a rocha Que a gente vai mergulhar Aqui nessa lateral Ali atrás Tá a praia do Leonardo DiCaprio O pessoal já tá se pondo aqui Já botei minha roupinha de mergulho Agora bora lá Vamos agora na segunda tentativa Depois a gente conta como é que foi Porque aqui tá muito vento Mas só pra mostrar, ó Agora tá rolando aqui um almoço Mandando pedir um lanchinho E chegando lá A gente conta como é que foi Porque essa segunda foi Foi sensacional, né? Demais Vamos chegar aqui no barco Estamos esperando eles descerem as coisas Pra gente poder descer também Bom, o segundo mergulho Que a gente pode dizer Que foi bem mais fácil Bem mais tranquilo Pra gente já tá mais adaptado, né? Foi bem mais fácil Já sabia como é que fazia, né? As técnicas lá pra tirar a pressão do ouvido Enfim, a máscara Valeu muito a pena E aí foi muito legal Porque a gente viu muito peixe Tem muita vida marinha Inclusive a gente viu aquele peixe leão É peixe leão, né? Que fala Que ele é super venenoso Então a gente ficou um pouco distante Mas viu o monte de peixe Viu cardume Viu um monte de coral colorido Cara, foi muito bonito Muito legal E a gente deve que ficou aí Uns 30 minutos, 40 minutos Debaixo da água Chega no final Dá uma cansadinha Principalmente tem que ficar fazendo força, né? Pra segurar o negócio de respirar e tal Você não quer perder, né? Pra não desesperar Mas no geral a experiência foi muito legal Foi muito, muito da hora E eu perguntei pro cara Que foi instruindo a gente Ele falou que a gente chegou A 12 metros de profundidade E também Como é que funciona Foi que eu e a Tami A gente foi paralelo, né? A gente foi de mãos dadas Né, Tami? Pra não perder um do outro E o cara ele vai em cima Só te guiando E bom, com relação aos valores O total por pessoa Saiu por 3.400 bar A taxa da proteção ambiental Que sai 600 bar Por pessoa E tal Serão mais ou menos aí 100 libras por pessoa Tá aqui embaixo A cotação certinha em reais E aí tem direito A dois mergulhos Todo equipamento Certinho Mais o almoço E eles também dão frutinha Dão café, chá Então estrutura 100% A água também Eu tenho que falar Aprovado, Tami Aprovado Vale muita experiência Quem tiver oportunidade Faça E aqui Pipi É considerado Um dos melhores lugares Pra se fazer E justamente Ser um parque nacional Então é isso, pessoal Agora a gente vai continuar Nosso dia aqui A gente tem o pôr do sol ainda Hoje pra ver Tem muita coisa legal Então fica aí no vídeo Porque vamos terminar De conhecer Pipi com vocês Agora sim Já descansado Depois do mergulho Tami já dormiu Já teve pesadelo E já tá aqui nova Certo? Certo Então é isso Agora a gente tá indo Lá ver o pôr do sol Que é muito bonito Aqui também Vai dar uns 20 minutinhos De caminhada E só um detalhe Aqui pra vocês Você vê aqui Que tem várias plaquinhas De tsunami Porque rolou, né? Tsunami aqui Se não me engano Foi em 2001 2004 É, perto disso 2004 E assim Devastou aqui a ilha Tanto é que Quando eu vim Em 2017 Tinha muita coisa ainda Por isso que eu tô falando Com vocês, né? Que tá tão diferente Muita coisa Eles estão reconstruindo ainda Aqui, ó Outra plaquinha Pra não falar E esse aqui é o caminho, né? Se caso tiver tsunami Pra você evacuar, né? Isso Depois disso Eles fizeram Toda uma estrutura Com placas e tal Então é normal Você ver isso por aqui Não se assuste Mas é por segurança mesmo, né? Que a gente sabe Que é uma rota aqui Isso E agora o pessoal Tá aqui, ó Já preparando O restaurante Uns peixinhos Pra noite E agora vamos lá Ver o pôr do sol Que o dia hoje Foi muito bom, né? Muito produtivo E vamos continuar Conhecendo um pouquinho Aqui da pipi E começa a luta Gente, recomendo passar Repelente Porque é muito mosquito E eles picam muito Forte E... Enfim Vim com uma roupa tranquila Porque mesmo esse vestido Que eu vou sofrer E tá calor E aqui as escadas Já começando Morrendo, hein? Tá mal, besta Tá fresca É pouco úmido aqui A doi Olha O que é íngreme E pra lá já foi um tanto Aqui é a entrada Aqui tem que pagar Trinta bar Por pessoa O ticket não pode trazer Nossa, tá muito suado Não pode trazer bebida Porque tem Um restaurante aqui Então, obviamente Eles querem vender É... Mas é isso Olha a vista Só um trechinho Ali tem um letreiro Pra tirar foto Enfim, tem várias coisas Pra tirar foto Muito lindo aqui Agora a gente passou O primeiro point Primeiro viewpoint, né? E agora a gente tá indo Pro segundo Que é mais íngreme ainda Na parte mais alta A galera já tá lá Lá em cima Que parece que vai rolar Um porto sol maravilhoso Bora lá O viewpoint 2 Onde a gente vai ficar Pra ver o porto sol A galera fica tudo aqui Tami tá morto Aqui tem uma estrutura Que se quiser comprar água E tal Enfim Tem um restaurante também Que dá pra ver Restaurante ali atrás E agora a gente vai Apoitar pra ver o porto sol Ali atrás das montanhas Que já tá Maravilhoso Eu tô todo suado Agora a gente tá fazendo um rolê Aqui no centrinho Depois daquele porto sol Maravilhoso Já tô tomando aqui Minha cervejinha E agora a Tami Vai pegar Uma comida japonesa Que você pega aqui Tipo delivery Galera parada aqui Agora a Tami vai pegar Uma comidinha pra ela Pagou 150 bar em 11 peças Na verdade em 10 peças Que é 10 bar cada peça E aí comprando 10 peças Você ganha 1 Ou seja Sai 150 11 peças Então tudo aqui ó Tem de salmão Tem tudo E é lavado na hora Então tá presquinho Agora a gente parou pra comer A gente já indicou aqui Já viramos cliente Terceira vez Que já estamos aqui né Já cliente cativo É esse lugar aqui ó Vou pegar uma comidinha aqui Pra comer Porque o bom que aqui A gente já sabe que é barato E também é segura né Comida então E é muito bom Agora acabou Chega aqui meu pratão Esse macarrão Frito com frutos do mar né Com camarão E deixa eu ver o preço Que ele saiu por 95 bar E vem bastante viu É bem servidão E isso Tami Aqui tá nas compras Ninguém segura Lembrancinhas E é isso Bom espero que vocês tenham gostado Mais um vídeo Fica aí no canal Se não é inscrito Se inscreve no canal Que ainda vai vir muito vídeo Da Tailândia Espero que vocês estejam gostando Que tenham gostado aí Da nossa experiência Na água É Que tenham gostado Da nossa experiência Aí no mergulho A gente amou E é isso né Isso aí Nos vemos no próximo vídeo Fui